Afinal de contas, sempre existe a questão de quais são os melhores animes de todos os tempos. Já conversamos aqui sobre minha opinião pessoal, já trouxemos o ponto de vista da internet e agora vamos recorrer a meios mais inteligentes e inteligentes artificialmente. Afinal de contas, quais os melhores animes para uma inteligência artificial? Depois da vinheta. O que acontece rapaziada, eu estava fazendo um novo curso da Lura de inteligência artificial generativa e durante isso eu falei, pô, eu quero promover esse curso porque a gente faz outros vídeos aqui sobre o mesmo assunto e eu quero que isso esteja dentro de um conteúdo sobre inteligência artificial, sabe? A gente já fez outros vídeos, mas eu estava sem ideias. Aí o que aconteceu, eu recorri a ele. Fui no chat de PT e mandei para ele o seguinte. Gostaria de sugestões de temas de vídeos para YouTube? Misturando inteligência artificial, chat de PT e animes. Cite 10 temas que eu poderia trabalhar usando você como ferramenta. Ele me deu algumas ideias, umas hipóteses de criar personagens, inclusive esse a gente vai fazer com certeza, na verdade já meio que fiz, então vai sair em breve, num futuro. Criar personagens, de fazer meio que uma batalha entre animes para decidir entre um e outro, previsão de enredo, criar roteiro e tudo mais, muitas outras ideias interessantes que talvez a gente traga no futuro, mas aí eu fiquei pensando, pô, e o que você acha? Quais são os melhores? Melhores, né? Elabora para mim. Pensando aqui do ponto de vista de criar uma lista com isso, né? Da pessoa selecionar ali bonitinho quais são os melhores. Então, vamos a isso. Inclusive, como você deve imaginar, isso aqui é o Momento Alura, ou basicamente esse vídeo inteiro é o Momento Alura, que é um tema que eu gosto também de trabalhar, de pensar, e estou utilizando no meu dia a dia, né? Acabou de ser lançado na Alura um curso novo. Um curso de inteligência artificial generativa, que eu estava fazendo até pensar nesse vídeo aqui, certo? Curso novo abordando principalmente chat GPT e MidJourney, e como utilizar essas duas ferramentas juntos, tanto para pensar em criação de conteúdo, como em programação, e algumas alternativas a isso. O curso acabou de ser lançado, fresquinho e coisa linda. Caso você ainda não conheça a Alura, maior escola lá em tecnologia do Brasil, e você faz uma assinatura e tem acesso a todos os cursos. E eu acho que é interessante, sabe? Porque você está com todos os cursos, mas cursos novos entram no catálogo. Tipo esse curso, que acabou de ser lançado, que estava todo mundo esperando aí, porque, né, é o tema do momento. Inteligência artificial, chat EPT, chatbot, todas essas possibilidades que estão aqui nesse momento. E você que já assinou, fica aqui, vai lá fazer o curso. E você que não assinou, tem essa possibilidade nova aqui, mais um curso lindo para você fazer. Tem link na descrição, dando desconto. Então aproveitem, aproveitem. Vamos lá. E aí eu perguntei para ele, GPT-Kun, me dê a lista top 10 melhores animes de todos os tempos. Vamos começar, então, pelo décimo. Em décimo lugar, Your Lie in April. Um anime dramático que segue um jovem pianista enquanto ele se recupera de uma lesão e encontra inspiração para tocar novamente, com uma história emocionante e trilha sonora belíssima que eu não assisti. No caso, é o único anime aqui dessa lista que eu não assisti porque eu recebi spoiler e aí eu queria esquecer. É. Em nono lugar, Steins Gate. Um anime de ficção científica que segue um grupo de amigos enquanto eles descobrem uma maneira de enviar mensagens para o passado e tentam mudar o curso da história com uma trama complexa e personagens memoráveis. Em oitavo lugar, nosso queridíssimo Hunter x Hunter. Um anime de aventura que segue um jovem chamado Gon enquanto ele busca se tornar um caçador de tesouros com personagens cativantes, lutas emocionantes e um mundo rico em detalhes. É interessante porque tem muitas palavras, são genéricas aqui, mas encaixam muito bem com Hunter x Hunter. O One Piece está em sétimo lugar, certo? Uma história épica de piratas que segue o jovem chamado Monkey de Luffy enquanto ele procura o tesouro lendário One Piece com personagens cativantes, humor e aventura. E assim, Hunter x Hunter One Piece, na opinião do chat GPT, a inteligência artificial ficou atrás de, por exemplo, Naruto, que é o sexto lugar. Uma série de aventura e ação que segue um jovem ninja chamado Naruto enquanto ele luta para se tornar o melhor ninja de sua aldeia com personagens carismáticos, trama cativante e cenas de luta emocionantes. Chat GPT prefere Naruto a One Piece. Só colocando aqui. A inteligência artificial pensa dessa forma. Não que ela pense dessa forma, não é assim que funciona a inteligência artificial generativa, mas, enfim, se você fizer o curso da Lua é só entender melhor como é que funciona, tá vendo? Olha só, link na descrição, não esqueça. Em quinto lugar, Death Note. Um thriller psicológico emocionante que segue o estudante de um ensino médio que encontra um caderno mágico capaz de matar qualquer pessoa cujo nome esteja escrito nele. Quarto lugar, o lendário clássico Cowboy Bebop. Um clássico da ficção científica que segue um grupo de caçadores de recompensas enquanto eles viajam pelo espaço em busca de criminosos, com personagens cativantes, trilha sonora marcante e cenas de ação emocionantes. E agora o nosso top 3 está chegando. O top 3 definitivo melhores animes de todos os tempos. Em terceiro lugar, temos Neogênesis Evangelion. Um anime icônico que se concentra nas lutas emocionais e psicológicas dos pilotos de robôs gigantes enquanto tentam proteger a humanidade de uma ameaça alienígena. Em segundo lugar, o segundo melhor anime de todos os tempos, Ataque um Titan. Um anime de ação e drama que se passa em um mundo onde a humanidade é ameaçada por gigantes canibais com uma história envolvente, personagens cativantes, sendo ação emocionante. Ataque um Titan, o segundo melhor de todos os tempos. E como primeiro lugar, temos Fullmetal Alchemist Brotherhood. Que, né, esteve ali durante bastante tempo como primeiro lugar dos selecionados do Mind Milite também. Até que foi substituído por Pingo, depois substituído por muitas coisas. Acho que agora quem tá é Ataque um Titan, a nova temporada também. Fullmetal Alchemist Brotherhood. Uma história épica sobre dois irmãos alquimistas que buscam uma pedra filosofal para restaurar seus corpos. Com uma trama rica em personagens, ação e emoção. Mas, eu achei que o Top 10 básico, ele é muito genérico. E eu pensei, pô, GPT, esse aqui é o que todo mundo fala sempre. Sabe, já as coisas que estão dadas pra mim o tempo inteiro. Por isso eu perguntei pra ele. GPT-Kun, elabore pra mim uma lista dos Top 10 melhores anime de todos os tempos. Me surpreenda com escolhas diferenciadas. Não quero básico. Quero diferente. Pelo menos um pouquinho diferente. Dá aquela, sabe? Aquele brilho, aquele talento. Então, temos aqui o Top 10 com escolhas diferenciadas. Esse aqui eu nem li. Tô separando aqui pra ler com vocês. Eu não sei nem o que vai ter. Décimo lugar, Tatami Galaxy. Uma comédia romântica surrealista e filosófica que segue um jovem em sua jornada pra encontrar o verdadeiro amor e descobrir o significado da vida. Tatami Galaxy que é dirigido pelo Yuasa, né? De Devil May Cry Baby, de Ping Pong, de muitos outros incríveis. E é realmente diferenciado. Então, a gente tá aqui seguindo um caminho interessante. Revolutionary Girl Utena. Uma série de fantasia surrealista que segue uma jovem em sua busca pelo príncipe encantado em uma escola cheia de intrigas. Utena, eu não tava esperando ver aqui, não. É realmente uma escolha diferente. Eu não tava esperando que fosse aparecer. Interessante. Interessante. Oitavo lugar, temos Ping Pong de Animation. Olha aqui, mais um anime do Yuasa. Um drama esportivo emocionante e bem-humorado que segue dois amigos rivais em sua jornada pra se tornarem campeões de Ping Pong. Que realmente eu acho que diferente e diferenciado são termos excelentes pra definir. Ping Pong de Animation, que é um anime de esporte mais doido que tem por aí. Em sétimo lugar, temos Kinos Journey. Kino no Tabi, se bem me lembro em japonês. Uma série de fantasia sobre uma viajante solitária que explora diferentes países e culturas em um mundo estranho e fascinante. Obrigado pelo spoiler, GPT, de me dar a informação de que é uma viajante. Já que no começo, pelo menos no anime novo, você não sabe até o episódio 3. Então fica aqui o spoiler pra vocês também. Eu tomei, vocês tomaram, agora a gente tá ligado já. Mas Kino no Tabi é realmente o clássico, eu acho que é mais aclamado. Que eu não vi. Eu vi um grande pedaço do novo. Mas é bem aclamado. Sabe? Tem uma história ali que vai intensamente explorando essas culturas, percepções e povos. Não é sobre isso o vídeo. Mas é bom. Próximo, Kaiba. Kaiba? Uma história de ficção científica emocionante e estranha que segue um jovem em busca por suas memórias perdidas em um mundo de sonhos. Kaiba Anime. Ah, tá. É esse Kaiba. Eu não tava esperando aparecer. Eu não assisti. Eu só sei que existe. Já ouvi falar bastante dele. Estou surpreso, confesso. Isso aqui é legal? Ah, eu tô muito curioso agora. Agora eu tô mais curioso porque ele apareceu numa seleção do GPT. Que não é aquela coisa que vocês... Eu esperava outra coisa, Kaiba. Interessante. É do Yuasa também. Em quinto lugar temos Raibanê Renmei. Uma série mística e contemplativa que segue um grupo de jovens com asas que vivem em uma cidade misteriosa. Cara, esse Raibanê qual que era? Qual que era não isso aqui? Ah, tá. Já vi prints, mas nunca assisti. Isso aqui é legal? Eu já vi vários prints desses aqui, ó. Aqui tem umas imagens belas, todas rebuscadas e tudo mais. Mas eu nunca vi. E está aqui como seleção de melhores animes diferenciados. Parece bem interessante. Em quarto lugar, Legend of the Galactic Heroes. Uma obra-prima de ficção científica que segue duas facções em guerra pelo controle da galáxia. Que é, assim, um dos animes que realmente são conhecidos por serem animes excelentes. Um anime excelente desses diferenciados que as pessoas geralmente não falam sobre os melhores animes. Furadeira. Mas que muita gente tem como melhor anime de todos os tempos. Em terceiro lugar temos Mushishi. Uma série de fantasia sutil e poética que segue um viajante solitário em sua busca por criaturas mágicas chamadas Mushishi. Mushishi é realmente... é bom. Mushishi é bom. Mushishi é bom. Gostosinho. Ginko andando por aí. Aprendendo coisa. Trazendo filosofia. Dá sono. Mas é bom. Segundo lugar, Cowboy Bebop. Um clássico da ficção científica que segue um grupo de caçadores de recompensas enquanto eles viajam pelo espaço em busca de criminosos. Por mais que ele esteja citado na outra lista também. É meio cult. É meio cult. Então faz sentido estar por aqui também. E em primeiro lugar temos... Olha ele! Monster. Um thriller psicológico intenso e complexo que segue um jovem médico em sua busca por um assassino em série. Monster. Lindo, maravilhoso. Diretamente da Alemanha. Assim como um vídeo. Um vídeo. Um vídeo. Tem um vídeo. Alguém já fez um vídeo sobre Monster na Alemanha. Imagino. Não sei quem. Eu sei quem gravou. Quem postou, não sei. Alguém deve ter feito. De qualquer forma, é interessante a utilização dessa ferramenta aqui. Tanto pra você descobrir novos títulos, né? A gente separou aqui títulos que são os mais... Eu desisto. Eu desisto. Eles me venceram. Então, corta a trilha sonora. A trilha sonora dessa parte aqui vai ser a furadeira, a britadeira, sei lá que acho que é isso. De qualquer forma, é interessante a utilização dessa ferramenta para conhecer novos títulos. Por mais que sejam, né? Títulos aqui que são vistos como os melhores de todos os tempos. Trouxeram títulos aqui que provavelmente muitos de vocês não ouviram falar. E que realmente são diferenciados, bons e interessantes. A furadeira não para, cara. É lindo. Vai, mano. Vai, aumenta, aumenta, aumenta. Já tô, já tô corrigando. Já tô corrigado há muito tempo. E, né? O GPT e outras inteligências artificiais generativas são muito úteis. Tanto pra esse vídeo, que no caso o vídeo foi feito inteiramente em cima disso. Então, eu criei conteúdo com a plataforma. Quanto pra muitas e muitas e muitas outras funções. Se você quiser saber mais. Se você quiser entender mais sobre essas possibilidades e muitas outras. Lembrando, o link na descrição pra você assinar a Lura com um descontinho especial do Guto. Vai lá. Aproveita. Agora parou a furadeira, né? Agora parou. Não parou, não. Até mais. Parou. 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 Eu vou ficar maluco. Eu vou ficar maluco.